No vídeo de hoje, galera, eu e o Fidelis vamos embarcar nessa aventura no mundo do Rainbow Friends, não é mesmo, Fidelis? Exatamente isso, cara. Nossa, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vejo, vou ver esses bichos, hein, velho? É, tem o bicho azul babão, tem o bicho green, que é o verde, o laranjinho doido. Meu, tem várias coisas, dá um pouquinho de medo, disseram, Fidelis. E ó, é o seguinte, mano, aumenta o volume aí, mano, porque o negócio é doido. A gente tem que escutar tudo, porque tem umas coisas que a gente tem que ficar de ouvidos abertos pra prestar atenção na hora de jogar e passar das fases, beleza? É, é, só o seguinte, Kira, quero deixar um aviso pra você. O quê? Quando chegar o bicho laranja, não inventa de levar ele pra casa não, cara. Ah, não, 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 esse aí eu quero longe de mim, viu? Vai ter fim, galera. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque, Fidelis, vamos pegar o ônibus de volta pra casa, que a gente tá aqui na escola, né? A gente tá com a sua caixinha na mão aqui, ó, tá com a sua caixinha pra se esconder. Tô, tô sim, ó, tá aqui, ó. Então, bora que bora, mano, vamos embarcar nessa aventura, falta dois jogadores, entra aí, Fidelis, e simbora! Beleza, Fidelis, a gente tá aqui no ônibus, mano, e já anoiteceu, eu acho que é uma viagem pro mundo estranho, será? Ah, quem ia querer ir pro mundo estranho? Opa, o que que é isso? Calma. É, a gente ia pro mundo estranho, mas ele colocou a seta pro outro lado e o nosso motorista entrou no lugar errado, Fidelis! Ah, e a gente ia pra um parque de diversão e vai acabar indo pro outro lado. Um lugar que era pra ninguém entrar. Meu Deus! Meu Deus! Ai, o nosso ônibus capotou, mano! E o que que tá acontecendo? Alguém pegou a garotinha, Fidelis, onde é que a gente tá? Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda, alguém precisa da ajuda? Como assim? Quem que é esse cara misterioso? Tá, eu não tô gostando disso, Kira. Eu também não, Fidelis, mas eu não faço ideia do que tá acontecendo, esse jogo é maluco, eu disse que tinha umas coisas estranhas que iam acontecer. Os blocos caíram. Meu Deus! A gente precisa encontrar e colocá-los de volta no lugar, Fidelis, a gente vai ter que colocar os blocos de volta ali. Você viu que quem tá pedindo ajuda é uma pessoa meio estranha. Meio misteriosa. Tá, vamos encontrar esses blocos. Olha só o azul babão, mas ele tá fofinho, ele é fofinho assim mesmo? É, se ele for fofinho assim tá de boa, né, Fidelis? Eu acho que é o seguinte, mano, pelo que eu vi, ó, a gente tem que pegar os blocos e seguir as setas aluas. Elas indicam onde a gente tem que pegar, onde a gente tem que colocar esses blocos, tá ligado? Ah, tá, eu tô procurando aqui onde eu coloco os blocos, eu achei um aqui. Ó, vem comigo, mano, a gente tem que ficar junto, fica atento ao barulho, tá, porque isso vai indicar se tá com algum monstro perto. E se algum monstro ficar perto, você pode colocar a caixa, que daí ele não te vê. Ah, entendi. Ah, encontrei onde tem que deixar o bloco, deixei. Eu tô com três blocos, mano, na mão. Que da hora, tô colocando mais um aqui, ó, pronto, mais um. Tá, beleza. Acho que faltam poucos agora, deixa eu te, deixa eu procurar você. Ah, tô vendo você, tô vendo você, peraí, fica parado aí, ó, cheguei, 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 cheguei. Tá, parado, beleza. Boa, coloquei três, falta apenas, pelas minhas contas, nove, né? Eu coloquei dois lá. Não, falta doze, treze. Eita, tudo isso, que isso? Tá bastante. Eu me disse que foi encontrado. Ó, peguei mais um. Ih, mano, alguém foi pego, quando foi encontrado é porque foi pego. Meu Deus do céu. Ai, 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 tô com medo. É, vamos rápido, mano, a gente, vamos, vamos colocar logo esses blocos. Que a gente não topou com o azul babão. Se a gente não topar com ele, a gente tá bem, mano. Tá, beleza, coloquei mais dois. Tá, falta um dez. Falta dez. Tá, beleza, beleza. Exatamente, exatamente, dez, dez, dez. Vamos ficar juntos, qualquer coisa é um avisa o outro. Verdade, boa ideia de ficar, mano, com a tecla aí pra abrir a caixa a qualquer momento, hein? Tá, beleza. Se a gente esconder na caixa, ele não encontra a gente. É, porque ele acha que... Ele é meio burro, sabe? Ele é escutando um barulho estranho. Eu acho que é... É só o barulho da porta, Fidelis. Nossa, sei que eu ia escutando um barulho meio, sei lá, de bicho. Ah, aquela menina tá bem. Aquela que foi pega no ônibus, ó. Ela tá aqui, são e salva. Ah, então tá tranquilo. Cadê? Aqui não tem mais bloco, tem uma... Ah, tem porta aqui. Será que tem alguém com bloco na mão? É verdade, é bem grande. Será que tem alguém com bloco na mão que não tá aí, não sabe onde é o teatro lá? Pra levar? Deixa eu ver, se eu abaixar aqui, ó. Ah, dá pra me esconder aqui, ó. Fidelis, Fidelis, coloca a caixa. O que foi? A caixa, a caixa, a caixa. O Zubabão ele entrou naquela porta ali. Eu vi ele entrando bem ali. Que porta? É que você ficou pra trás, mano. Eu tô aqui dentro. Eita, alguém foi encontrado, Kira. Mano, se ele foi pra lá, eu acho que pode ser que esteja pra lá o bloco, Fidelis. Tô te vendo, tô te vendo. Ai, meu Deus, ele tá na mão. Ah, ele aí, ele aí, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele parou. Ele parou. Meu Deus, que susto, cara. Foi por pouco, Kira. Foi por pouco, cara. Você viu, mano? Você viu? Aqui, ó. Eu vi. Tinha um bloco aqui dentro, por isso que ele tava aqui, mano. Encontrei um bloco, encontrei um bloco. Pô, tô com um na mão também. Falta pouco, falta pouco agora. Falta oito. O meu e o seu, vai faltar seis. Tá, beleza, boa. Olha, nos encontramos. É verdade. Ó o cara com a caixa aqui. Vamos lá no teatro, Fidelis. Vamos lá levar esses blocos aqui enquanto isso. Aqui não é o teatro. Aqui não dá pra chegar no teatro? Não, é voltando aqui, ó. O teatro é voltando aqui, ó. Tá, beleza. Ah, é na seta azul, né? É, na seta azul. Sempre tem que seguir a seta azul, entendeu? Tá, entendi. Beleza. Beleza, boa. Ah, legal. Tá, o azul é uma bola atrás de mim. Ai, como assim? Calma. Ai, sai, 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 sai daqui. Tô escutando o barulho dele, dos passos. Tá, eu coloquei a caixa, eu coloquei a caixa. Meu Deus do céu, ele tá aqui, Fidelis. Meu Deus, eu andei, eu andei. Tá. Ah, é a seta tá pra cá. Pronto, consegui despistar ele. Falta sete, né? Falta sete. Falta sete. Ai, eu tô com um na mão. Boa, então vai faltar... Tem uns passos muito altos. Falta seis mesmo. Tá. Aqui dentro nada. Olha ele aqui, ele tá aqui. Cuidado, Fidelis, eu peguei mais um, peguei mais um bloco, mano. Ele passou direto. Boa, 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 boa. Ele passou direto. Tá, tá tranquilo. Eu preciso achar o teatro. Beleza, mano. Eu preciso achar o teatro. Você não sabe mais ou menos onde é o teatro? Não, eu tô perdido. Tô perdido. Coloquei. Fidelis, solta só o seu e mais um. Mais dois. Ai, caraca, eu não tô achando o teatro. Meu Deus. Ai, o azul babão. O azul babão. Não, não morre, Fidelis. Não morre. Quase ele me pegou. Muito pouco. Se você ouvir as passadas pesadas dele, já fica esperto pra colocar a caixa na mão, tá ligado? Ele tá comigo. Olha ele aqui, olha ele aqui. Ele tá aqui perto de mim, ele tá aqui perto de mim. Já saí correndo, já saí correndo. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ele tá... Ele tá cheio o teatro. Já sei... Ai, não, não, não. O azul babão. Cuidado. Quase ele me pegou de novo. Beleza, mano. Ele tá guardando o caixão, velho. Ele é esperto, né? Ele não é bobão, né? É, ele não é mesmo. Ele não é azul bobão, ele é o azul babão. Pois é, ó. Ele foi pro outro lado. Agora eu vou correr pro teatro. Vou correr pro teatro, beleza. Corre, corre, corre. Mano, agora. Tá difícil de encontrar bloco, hein? Tá, falta só dois, né? Falta um dois. Falta um só dois. Não é possível. Achei, querido. Achei o último, cara. Boa, boa, mano. Eu tô aqui na frente do teatro. Vem aqui colocar. Boa, boa. Tá, vou colocar o último aqui agora. Beleza. Deu certo. Deu certo. Obrigado. Eu espero que o Blue não tenha percebido. É, o Blue percebeu um pouquinho, né, Pidelis? É, pegou algumas pessoinhas. Ai, que isso? É o green, mano. É o verde. Meu Deus, olha o tamanho disso, cara. Ai, será que agora a gente vai ter que lidar tanto com o Azul Babão quanto com esse verde malucão? Eu espero que esse seja só um. Ah, pera. Ele tá dizendo, descanse um pouco. Você vai precisar pra amanhã. É. Meu Deus. Só sobrou eu e você e mais quatro pessoas. Ou cinco. Caraca, velho. Mano, tem um, dois, três. Eu e você e mais três, velho. Nossa, eu e você e mais três, cara. Tá. Meu Deus. O que será que a gente vai ter que fazer agora? Será que é pegar blocos de novo? Será? Vamos ver o que é. Próxima noite em um segundo. Tá. Esse cara misterioso deve dar alguma coordenada de novo. Quer ver, ó? Que barulho foi esse? Eu escutei o barulho. Parece que o green está acordado. Acho que ele sabe que você está aqui. Ai, meu Deus. Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Boa, Fidelis. Ele é cego. Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? É. Faz sentido, né? E se ele escutar o barulho dos passos? Ai, é verdade. Como ele é cego, ele deve ser muito bom pra escutar as coisas. É verdade. Tá. Ai, ai. A gente tem que pegar essas comidas, Fidelis. Já peguei uma. Vou pegar a segunda. Tem várias aqui, mano. Tem várias. A gente está com várias na mão. Tá. Boa, boa, boa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não estou achando nenhuma ainda. Estou com três, mano. Estou com três. Vou pegar a terceira aqui. Eu vou colocar aqui. Tá, boa. Beleza? Boa, mano. Já vou colocar mais uma. Já coloquei quatro. Ah, achei uma. Caraca, boa aqui, né? Eu achei uma só. Tem que colocar na cor. Deixa eu ver se eu acho mais. Na cor certa. Ah, ele está aqui. O verde, o verde, o verde. Está bem. Né, ele está aí? Sim. Caraca. Meu Deus. Caraca, mano. E o azul babão também. Lascou, mano. Os dois. Lascou os dois juntos. Os dois juntos. Caraca. Pera. Coloquei a caixinha. Coloquei a caixinha. Estou safe. Estou safe. Ah, beleza. Eu achei o teatro. Eu achei o teatro. Ué, mas o teatro está meio estranho, Kira. Está me levando para um lugar meio estranho. Ah, segue o caminho. Ah, achei comida. Boa. Achei comida, boa. Boa, boa. Vai ficar faltando... Estou escondendo um barulho muito duro. Ah, cuidado. Deve ser o green. Que barulho estranho foi esse, cara. Bom, o importante é que a gente está indo bem. A gente conseguiu passar da primeira fase. A gente tem que passar da segunda. A gente tem que escapar desse lugar maluco que a gente veio parar sem querer. Meu Deus. Coloquei comida. Boa. Coloquei comida. Seis comidas, certo? Faltam sete. É isso? Não. Faltam oito. Não. Faltam oito. Faltam oito. Faltam oito. É um milhão? Parece que tem uma eternidade. Beleza. Calma aqui. Não tem nada. Beleza. Eu vou para cá, então. Para cá. Estou descendo aqui. Cara, esse lugar é muito... Ai, o azul babão. Cuidado. Azul babão. Ô, Vides. Esse lugar aqui é um super labirinto, mano. Meu Deus. Quase fui pego, Kira. Não, relaxa. Relaxa, mano. Você não vai ser pego. Você é bom. Eu confio em você, cara. Ele saiu correndo atrás de mim, cara. Agora eu vou te falar. Achei mais uma comida. Boa. Boa. Duas comidas, achei. Estou escutando o barulho de... Três comidas. Três comidas. O que é isso? Estou escutando o barulho de... Como se fosse patinhos. Ai, mano. O azul babão está ali. Ele me viu. De patinhos? É. Eu acho que o de patinhos... Acho que, Fidelis, patinhos, eu acho que é o... É o Green. Sabia? É o Green. Acho que sim. Tá. Ah, ele está guardando o caixão, mano. Ele está guardando o caixão, Fidelis. É, ele está guardando o caixão. Ele é esperto. Calma, calma, Kira. Pensa, pensa. Meu Deus, pessoal. A gente tem que pensar em alguma coisa. Vou chegar de vinil com a minha caixa. Ah, estou tranquilo. Sou uma caixa de... Será que se andar com a caixa, ele descobre? Acho que não. Olha, ele está passando do meu lado. Passou. Já era. Já era. Você passou andando? Passei com a caixa, passei com a caixa. Com a caixa andando. É, eu dei uma andadinha, mano. Não fiquei andando muito, não. Para não arriscar, mas eu fiquei... Dei uma andadinha. É verdade, boa. Falta só seis agora, hein? Falta um seis. Tá. Sim. Isso é bom. Mano, eu escutei também o barulho do... Do patinho. É ele mesmo. Patinho é ele mesmo, Fidelis. Ah, beleza, beleza. Cadê? Nossa, é difícil de achar comida aqui, ó. Achei, achei, achei. Achei duas. Boa, mano. Vai ficar faltando só quatro. Boa. Top demais, top demais. Vamos ver se eu acho mais. Meu Deus do céu, você foi pego, Fidelis. Eu fui pego, Kira. Você não vai acreditar, cara. Na hora que eu passei na porta, ele tava lá. Ah, não acredito. Eu tava com dois pacotes na minha mão. Calma, calma, calma. Mas falta só um, mano. A gente vai ter que achar esse pacote. E você consegue me ver aí, né? Você consegue me expectar. Acho que deu. Deu certo, tô te vendo. Sim, deu certo. Tá. Fidelis, relaxa, mano. Eu vou dar um jeito de a gente escapar aqui. Mesmo que você tenha sido pego, a gente vai escapar, beleza? Boa. Cara, você viu uma mão laranja? É. Eu acho que é o Orange, Fidelis. Eu acho que ele chegou, mano. Calma. Ai, meu Deus. Isso é uma surpresa. O laranja saiu da sua caverna. Talvez ele tenha cheirado a comida. Ah, Fidelis, é a primeira vez que eu não gosto de laranja. É, eu acho que laranja não é muito bom, não. E eu ainda fui eliminado. Ah, é verdade. Mas calma, mano. Calma. A gente tá com uma galera aqui ainda. E agora... O que será que eu vou ter que fazer agora, Fidelis? Parece que acabou a energia, mano. Eita, nós. Acho que a coisa vai ficar doida. Calma. Deixa eu ver. Essa noite é a última noite. É a última, Fidelis. Ufa. Depois de você consertar a minha máquina, vou te mostrar por que você tá aqui. Esse cara é meio misteriosão, hein, mano. É, ele tá usando as pessoas, cara. É, pegadas. Porque as aberturas começaram a vazar. Meu, será que tem outro monstro nessas aberturas, Fidelis? Eita, será que tem água agora no negócio? Calma, a gente tem que achar fusíveis, mano. Tá, beleza, beleza. Tá bom, beleza. Cara, eu tô te acompanhando aqui, viu? Tá, tranquilo, mano. Relaxa, ó. Tem um fusível ali. Tem outro aí, hein. Tá, outro aqui, ó. Tem três aqui já. Ai, tô ouvindo o barulho do green. Verdade. Ele tô estando? Sim. E mais pessoas foram encontrando... Olha ele aí, olha ele aí, ó. Pera, 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 pera. Ah, ele já pegou alguém, mano. Tem um fusível verde ali, ó. Tô vendo. Ah, tá, pera, 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 pera. Cuidado, Kira, ele tá vindo. Ah, calma, calma, calma. Bastante fuzil na mão. Eu tenho que colocar os fusíveis aqui. Fuzil não, fusíveis. Na máquina. Aqui, ó. É nessa máquina aqui. Pera. Boa, 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 boa. Tem mais um ali, ó. Boa, boa, Kira. Tá, beleza. Peguei um. Deixa eu ver outro, deixa eu ver outro. Onde é que será que tem outro? Cara, tem pouca gente agora, né? É, mano, eu acho que sobrou poucos, cara. Ah, mais um aqui embaixo. Nossa, boa, Kira. Mano, já peguei quase metade sozinho. Tô escutando passos, eu escutei passos. Você escutou? Escutei. Cara, sabe o que eu vou fazer? Ai, mais um foi pego, velho. Meu Deus, lascou, foi tudo. Eu vou voltar pra cá. Tô escutando barulho. Também tô, mano. Esse barulho é esquisito. É naquelas negócios, Kira. Naqueles negócios lá. Que negócio? Na, na, de ventilação. Verdade, o barulho é até lá. Ah, mas você escutou o barulho de pato? Escutei, escutei. Ah, esse barulho deve ser o do laranja. Não. Meu Deus. Parece que alguém esqueceu de alimentar. Eu não quero ficar. Mano, eu acho que não pode ficar nesse negócio, laranja. Hum, será que é isso? Será? Não sei, o negócio tá doido. Será que eu não posso ficar lá pra dentro? O negócio tá doido. Isso, mano. Será que eu passo atravessar? Eu tenho coisa da ventilação também. Não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá de boa, tá de boas. Deixa eu ver se tem mais gente, Kira, com você. Veja aí, veja aí. Tem um menino que tá escondido. Falta só um fusível, mano. Eu acho que eu não vou me arriscar não, Fidelis. É, eu acho que não é bom você arriscar não. Tem mais gente, tem mais gente, Kira. Tem mais gente com você. Tem quantos, tem quantos aí comigo? Eu contei dois, deixa eu ver. Tem dois. Você e mais dois. Ah, beleza. Ó, eu vi que o Green tá aí embaixo. O garoto é rápido. Tem um garoto que é muito rápido. Será que tem alguém, você não consegue ver se tem alguém com um fusível na mão, né? Tô olhando aqui, parece que não. Não tem ou... Tem um garoto que ele tá só parado na caixa. Ele tá só parado, escondido. Ah, ele só quer sobreviver, mas assim é fácil, né? Pois é. Pô, tem que fazer por merecer. Tá, calma. Vou procurar aqui. Será que tá aqui dentro? Não. O garoto tá procurando também. Agora o outro tá só escondido dentro da caixa, só. Olha umas mãos roxas ali, véi. Que isso, cara. Deve ser o Purple. Meu Deus do céu. Não é possível. Falta um fusível, eu não acredito, véi. Só um, tamo por um. O Fidelis tamo por um, mano. Não, vai dar bom. Ele pegou, ele pegou. Porra, porra. Se esconde, Kira. Se esconde. Beleza. É, eu tenho que me esconder mesmo. Se esconde que tá com ele na mão. Olha isso. Ele vai... Ai, o azul babão. O azul babão tá com ele. Calma. E o outro tá aqui comigo, mano. O Green tá aqui comigo. Olha aqui. Ele se escondeu e correu do bicho papão. Do bicho babão. Colocou. Nossa. Meu coração. Meu Deus. Agora, beleza. Agora vai ter energia suficiente pra gente sair. Ih. Ah, não. Não fala isso. Ah, não. Calma aí. A máquina está bem. Tá muito escuro pra ver. Meu Deus do céu. O que vai acontecer agora? Tá, Fidelis. Só sobrou eu e mais um, mano. E mais dois. Meu Deus. Você e mais dois. E o cara só passou. Por que ficou escondido? E agora sim tá sem energia. Olha como tá escuro. Agora lascou de vez. Não era a última noite? Ele tava te trolando. É, mas eu acho que essa é a última noite. Só que deu aquele problema. E agora deu problema de energia. Meu Deus. Pera aí. Parece que você vai ter que ligar a energia de volta. Meu Deus do céu. Vou ter que ligar mesmo. Encontre uma maneira de ligar o girador de backup. Vou ter que ligar o girador, velho. Caraca, mano. Talvez eu até deixe vocês saírem depois. Talvez nada. Esse cara tem que deixar nós sair logo. Você tá vendo isso, velho? Ele tá tirando, né, mano? É, claro que eu vou precisar de lanterna. Lanternas. Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos. Vamos lá. Cadê a lanterna? Aqui. Pega uma. Pega uma. Beleza. Tá. Iluminação chique? Que isso? É. Tá. E aqui? Cara. O bicho babão tá aqui. O bicho babão. Sai daqui. Ele tá até bem claro, né? Pra quem faltou energia. É verdade. Tá. A gente precisa pegar baterias, mano. O verde tá com cara. Ah, eu tô ouvindo o barulho do bicho babão aqui. O garoto é tão bom que ele nem para, velho. Ele passa do lado dos bichos mesmo. Ele já deve saber onde é que tá. Peguei uma pilha. É, ele pegou uma pilha também. Eu acho que ele já sabe, Kira. Por isso que ele vê os bichos. Ele nem sente medo. Ele vai e passa pelo lado dos bichos. Caraca, mano. É. É esse cara aqui, o Chaves sem erro? É, o Chaves sem erro aí. Esse cara aí, ó. Ele tá com quantas pilhas na mão? Se eu não me engano, duas. Eu também tô com duas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra cá. Calma. Tá, eu vou te avisando. Cara, essa escuridão aqui é osso, hein? Ele tá com quatro pilhas. Quatro? Ele deixou uma pilha pra trás. Ele deixou uma pilha pra trás. Será que ele não viu? Não viu, mano. Ele pegou uma e deixou outra pra trás. Onde é que tá? Fala pra onde tá. Tá pertinho do teatro. Aê! Se esconde. Boa. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Corre. Caraca, velho. Corre muito. Corre muito, corre muito. Meu Deus do céu. Foi por pouquíssimo, mano. Meu coração até se parou. Ó o perpó aqui, ó. Ó, não. É, e foi pego. Você pisou na água. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Não foi dessa vez, né? Fidelis? Não foi dessa vez. Essa foi nova pra mim. Mas, ó. Vamos torcer pro Chaves e eu. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho se querem mais aventuras. Do Fidelis, Noilinha, Aquirinha e Fri. Fugindo dos bichos aqui. E o Rainbow Crab. E o Rainbow Crab.